Muito bom dia senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui diretamente do Feirão Auto Show no Shopping Center Norte. Olha, hoje tá garoando, friozinho, mas é pouquinho a garoa e muito frio. Se você tá querendo comprar um carro, a gente sempre diz que os melhores dias pra você comprar um carro é quando você tem um feriado, um dia das mães, um dia dos pais, porque quem vem pra feira tá afim de vender carro. Quem vem comprar tá afim de comprar, então a chance de acontecer negócio é bem maior nesses dias. Bom, a gente tá aqui dentro do Feirão, hoje que é um dia de domingão, hoje é dia... que dia que é hoje, Caio? 27, né? 27, hoje nós não vamos ter o encontro de carros antigos, vai ser na semana que vem. Pra você saber toda essa programação, tem que acompanhar aí Facebook, Instagram, todas as redes, onde a gente avisou, né, por conta dessa possibilidade até de chuva, nós cancelamos, passamos pra domingo que vem. Então, a feira, sempre normal, todo domingo tem Feirão Auto Show, ó. Já começou a locução, bora Caio, vamos lá. Caio acabou nesse momento, ele está de touquinha e colocou o gorro, né Caio? Bom dia. Bom dia, hoje tá difícil. Hoje tá difícil. Hoje faltou até coragem. Até a luva, se tivesse, eu colocaria. É, não, eu também tava nessa, que eu não achei. Tá escuro, né? Pra procurar acender a luz, acordar todo mundo. Bom, mas tem bastante oferta aqui, hein, vamos ver. Se vocês estiverem assistindo e quiserem ver alguns dos carros que eventualmente eu não mostre, pede que a gente mostre, tá? Vamos andar um pouquinho aqui, vamos mostrar um pouco desses carros, porque todo domingo tem Feirão aqui no Auto Show. Ó, tá chegando Fox, C3, Polo, Cinquecento, Estrada, Cruze. Você sabe que vai ser meio difícil hoje, Caio? Ler a placa. É o quê? Ler a placa. É, hoje vai ser difícil, porque o pessoal põe dentro pra não molhar, e aí a gente fica, é meio difícil de ver a placa. Ó, carrinho bom chegando, hein? Vamos começar com essa estradinha aqui, ó. Boa estrada de trabalho. Estrada 1.4, dois mil e vinte, oitenta mil rodados, por sessenta e três mil reais. É o carro aqui do Antônio. Bem prontinha pra trabalhar, bem conservada mesmo. Ô, Antônio, como tá chovendo, me fala o seu telefone, por favor. Nove, cinco, um, zero, quatro, oito, três, cinco, nove. Repete, Franny. Nove, cinco, um, zero, quatro, oito, três, cinco, nove. Beleza, pra Estrada 2020. Boa, né? Bom carro, né? Sessenta mil pra vender hoje. Sessenta mil? Baixou três aí? Aí, pessoal, sessenta mil reais é aquilo que a gente fala. Se o cara veio na garoa, no frio, pra vender o carro, ele tá afim de negócio. Se o cara vier mesmo, né, pra fechar, tá de olho aí na estrada? Aí, ó, já vão chegar, já vão conversar. Bom negócio aí pra vocês, valeu. Aí, ó, tá vendo, ó, já tá chegando ali, já encostou pra fazer negócio. Aqui temos mais um carrinho que eu tô vendo na placa aqui, ó, é um City EXL. EXL 2015. Tô vendo que tem uns acessórios a mais aqui embaixo. Roda com acabamento diamantado. Ele pôs um spoiler. Ele pôs um kit no carro diferente. É um EXL 1.5. É 2015. Ó, FIPE é 64. Ele está vendendo por R$ 57,400. É o Jonas. 994-76-7329. Bom preço. Bom preço, né? E, ó, com o farol LED, ele fez toda uma... Mas ficou bonito o carro, hein? Ficou todo esportivo, né? Diferente. Carrão. É, muito legal. Gostei, gostei. Aqui do lado temos um Yaris. Toyota. Yaris Sedan 1.5 2019. 80 mil rodados por R$ 74,900. Tem nota fiscal do carro, comprovantes e tal. É o Geraldo. Eu não sei o valor da FIPE. O Geraldo vende no 974-99-6458. Tá bom. Tá bom também? Gosta bastante desse carro, né? Gosta. Porque Toyota, querendo ou não, você pode achar feio. Você pode achar estranho. É Etios, Yaris ou Corolla. É carro que não deixa na mão. Isso aí é confiança grande. Só o Etios quer mesmo. É, o Etios realmente é um carro feio. Mas eu teria. Se precisasse andar... Ó, você vai precisar andar bastante com carro. Que carro você compraria? Compraria um Etios. É, o painel é feio. Entre outras coisas, né? Ele é bem feio. O Sedan é mais feio ainda. É o painel do meio. Ó o Fox aqui, ó. Fox 2020, pessoal. 29 mil rodados. Esse carro tem computador de borda. É novo, completo. Eu só não sei se ele é 1.0 ou 1.6. 1.6. 59.500 reais, hein? Novinho o carro. 9. 9.623. 0.931. É o Lucas. É, essa daqui é das últimas versões. É o Fox Connect. 1.6. Não tem um risco o carro. Por menos de 60 mil, que hoje você não compra. Nem um carro 1.0 básico, né? Então, você vai ter um carro completo por um preço muito bom. Outro carro muito procurado aqui, ó. Spin. Pra quem quer levar todos os filhos, igual o Caio, que resiste em comprar uma Spin. Só o carro. Hã? Só o carro que eu tô vendendo. O carro tá vendendo? Ah, tá. Não tá vendendo a licença nem nada, né? Não. Não, não tô vendendo. Tô vendendo o carro. É 13, 14, mecânico. O preço tá muito acessível. É um carro ótimo pra quem utiliza no trabalho. Sim, pra levar a família, né? Ele não é sete lugares, é sim? Cinco lugares. Tá. Diz o preço e a FIP. Trinta e oito mil. Qual que é o valor da FIP? O que que é FIP? Tabela, a tabela dele. Quarenta e dois e novecentos. Quarenta e dois e novecentos. Tá. Então, é trinta e oito, a tabela é quase quarenta e três. Quarenta e três. Positivo. Deixa seu telefone, por favor. Meu telefone é onze, nove sete, um, zero sete, meia, meia, três, oito. José Rodrigues. Bom, José. Obrigado, viu? Boa pra nós. Sucesso. Boas vendas aí, ó. Então, não está vendo o Alvará. É somente a espinha, cinco lugares. Tabela, quarenta e dois e novecentos. Ele está vendendo por trinta e oito. Chega na conversa que você vai conseguir um bom negócio. Sem placa. Aqui, ó. C4 Lounge. Quem quer um sedã médio com um motor que é um motor de referência na Citroën, que está em linha até hoje, no 2008, no 2008, que é o motor 1.6 THP. Aqui tem um carro bom preço, que você vai ter desempenho legal. C4 Lounge THP 2017, 80 mil rodados por 60 mil reais. É o carro do Bruno, telefone do Bruno, 999605800 para você. Está aí, ó. C4 Lounge THP. Do lado ali, temos um Palio. É isso mesmo? Muito bom. Vocês não estão com frio, não? Bom dia. Beleza? Tudo bem? Estamos com frio, mas temos que vender o veículo aí. Então, vamos ficar na disposição. É isso aí. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Qual que é o seu nome? Ereivaldo. E você é o? Luiz. Luiz. Me fala desse carro, já que vocês estão do lado de fora. Apresenta ele aí para mim. É um Fiat Palio Essence, 1.6, completo, câmbio dualógico, com 84 mil quilômetros rodados, todo revisado, todo feito na Fiat, recém saída de vistoria e tudo, completinho, carro top de linha. E o preço? 34 mil. Qual que é o preço de tabela dele? Ele está R$ 35,500. R$ 35,500. Então, está abaixo da tabela e dá para dar uma conversinha. Ainda hoje, conversando, dá para sair até por R$ 33,00. Aí, já está abaixando o preço. Me fala o seu telefone, por favor. É 11-95291-3163. Tá bom. Falar com? Luiz. Então, fale com o Luiz. Obrigado. Bom dia, viu? Boas vendas para vocês. Fiat Palio é 1.6. Dualogic. Para você não precisar trocar marcha no Paliozinho. Está aí, bem revisado o carro. 33, ele já baixou. Você conversa com ele. De repente, dá para baixar um pouco mais. Vamos para lá, Caio? Vamos mostrar um pouquinho dos carros que estão lá aqui no início do feirão. Tem bastante oportunidade aqui. A feira começou, tem meia hora só, né? Também mal abriu. Qual? Astra. Uh, garoto! Ali, ó. Gostei mesmo, hein? Olha aí, vamos ver esse Astra aqui, ó. Já que essa hora a Mayra não está vendo, eu posso namorar o carro tranquilamente, né? Dá conflito, né? Olha, gente, olha aí, ó. É um Astra. Numa briga hipotética. A Mayra ou Astra. Não, eu vou ficar com ela. Eu fico com ela. Não troco. Mas se tiver num preço bom, você negocia. Negocia, eu tento convencer. Aqui, ó. É um Astra Sedan, pessoal. Esse carro, olha que bonito. A gente sabe que esses carros estão difíceis de achar. Inteiro. Carro que roda muito, né? Então, aqui a gente tem um Astra pouco rodado. Ele é 79 mil quilômetros. 2011. FIP dele, 34. Preço, 34 e alguma coisa. Ele está vendendo por 33. 50, a FIP. Ah, tá. E ele está vendendo por 33,500. É o Araújo, tá? Ali tem o laudo da visão total 100% aprovado. Então, é assim. Está bem próximo da tabela, mas se você olhar o carro, você não vai achar outro carro fácil assim. Não, 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 não. Então, ó. Farol bonito. Pneu quase novo ainda. Pneu Dunlop bom. O farol não está com feriagravante clássico. Não está suado o farol. Não está com catarata. Então, ele atende você no 940, 50, 70, 56. Mas o carro está realmente bem bonito. Acho que está aberto aqui. Eu posso mostrar. Querendo mostrar para... Não, não está. Não, está aberto. Aqui, ó. Olha, aquele banquinho de veludo da GM já fez cada carro bom, né? Vocês concordam comigo? Hoje, assim, hoje ninguém capricha as montadoras. Ninguém capricha. Sabe onde a GM começou a desandar? Quando? No Agile. No Agile. Mas isso tudo é pressão por custo, sabia? A gente entende, acompanha a indústria, né? Olha o painel do carro. Acolchoado. Couro. Bonito. Não, o Agile era feio. É verdade, cara. Comandinho de buzina no volante. Ali tem o ar. É o ar digital. Eu tive um advantage desse. Só que o meu era automático. Gastava tanto de gasolina que, meu Deus. Não, é terrível. Uma vez eu fui para a praia com ele. Tinha meio tanque. Sério, não deu. Quando chegou em São José dos Campos, tive que abastecer. Tem um amigo que comprou um recentemente, só que o dele é o hatch. É o hatch. Ele falou assim, o kit gás já está encomendado. Já está encomendado. Aí, ó. Então, bancão de veludo. Carro espetacular. R$ 33 mil. Você vai ter um Astra cheiroso, bonito, completo, por R$ 33 mil. Eu já falei R$ 33 mil, né? Já para baixar. Ele trouxe um... É, mas difícil de achar um inteiro, né? Um Astra. Porra, rapaz. Difícil. Ó, aqui a gente tem outro carro legal, que é um K-Trail. Que é aquela versão um pouquinho mais aventureira do K. R$ 2018 mil, 68 mil rodados. A FIPE é R$ 49,500. Ele pede R$ 48,700. É um Trail 1.0 completo. R$ 9,40,50, R$ 70,56. Está aí para vocês. Se vocês quiserem ver picape, eu desço lá nas picapes. Se vocês não quiserem, eu vou subir para mostrar outros carros. Aproveita hoje, né? Que dá para mostrar mais carros. Hoje, quando também a feira está mais vazia, o tempo está ruim, dá para a gente mostrar mais carros ao longo da live. A gente sabe que quando a feira está cheia, não dá. Realmente não dá. Isso porque a gente faz assim. Se a gente for mostrar todos os carros agora, a gente não faz a live das 10. É. Ali em cima, estão vendo? Ali em cima está tendo obra e tudo. Sabe o que vai ter lá? Um novo boulevard do Shopping Lars Center. Vai ter Outback, Abratio e uma área com boulevard cheia de lojas novas. E todas elas vão abrir mais cedo para a gente aqui da feira. Então, vai ser bom para você que vem comprar carro aqui ou vender. E é bom para o pessoal do Shopping que vai ver a feira mais cedo e vai descer aqui para fazer bons negócios. Vamos lá? Opção de comida é sempre bom. Opção de comida é sempre bom, né, Caio? Ontem eu estava lá no Mila Lopes naquele taste. Você estava no taste? Bom, hein? Gostoso. Bom, hein? Ontem eu estava, ó, quietinho em casa. Eu estava lá no Fiat. É. Olha aqui, ó. Fiat Strada Hard Work. Essa daqui é refrigerada, né? Completona. 2018 por R$ 62 mil é o carro do Valdir, que está ali escondido. Telefone dele 965659044. Para você, um carro bom para trabalhar. Eu acho que eu mostrei semana passada esse carro e eu falei uma coisa. Pagam muito bem para quem trabalha com ele agregado para entregar laticínios, né, e tal. Você pode trabalhar com um carro desse. Olha o preço. A qualidade, a estradinha é boa para caramba, né, então vale a pena. Aqui temos uma Saveiro Robust. Saveiro Robust, essa daqui, cabine simples, único dono. Só R$ 17 mil rodados por R$ 86 mil. É o carro do Roberto. 999395490. Falando em Saveiro, não sei se você viu lá no Instagram, teve essa semana o lançamento da Saveiro 2024. E ela teve uma pequena mudança visual. Esse carro está com um custo muito bom, porque o preço hoje dela, a básica, é R$ 95 mil. Esse carro aí está novinho, R$ 17 mil quilômetros. E não mudou nada. É o mesmo motor, a mesma suspensão. Só mudou o para-choque na Robust. Então, você vai ter um carro, todas as linhas aí. Num ano você compra o carro, não tem nada, não mudou nada, você paga um valor. Por causa de um para-choque, R$ 20 mil. É, R$ 20 mil a mais. Ô Caio, mostra esse carro aí que está chegando. Olha essa BMW, gente. Que chique, hein? Fosca. Linda, né? Rapaz, gostei, hein? Será que está com o body kit esportivo? É, está sim. Meu naipe esse carro aí também, hein? Antes de você falar, aquela primeira picape que a gente mostrou era uma Saveiro, não era? Hoje? Uma branca lá embaixo que a gente começou nela. Não, era uma estrada. Era uma estrada. Tem gente que está pedindo estrada. Foi o primeiro carro que a gente mostrou. Depois você termina a live, volta lá e dá uma olhadinha. Aí eu mostrei. E mostrei aquela baú, que é a segunda, e depois mostrei a Saveiro. Você pode ter a base de comparação. Aqui é a área das picapes. Está chegando o carro, está chegando o carro. Aqui temos a Hilux. Também está com um kit diferente aqui na frente, né? Hilux. Essa daqui é 2013, tá? E ela custa, vou chegar pertinho aqui. Ela está custando R$ 142 mil, que é o carro do Neto. Certo, Neto? Belê? R$ 142 mil. É isso mesmo. Ela é a SRV, cabine dupla, 4x4. O telefone dele é o 95747-5435. Tem um outro aí também. Vocês podem printar a tela. Depois liga para ele para poder negociar o valor na Hilux. Aquele probleminha do Astra. O meu chegou agora. Ah, D20, né? Está brava essa aí, hein? Olha a rodona dela. Escapamento na lateral. Chique. Esse é aquele que eu faço, eu prefiro o Astra. Queria, queria. Hashtag queria. É, queria. Vou no Astra ainda. É, Hilux aqui, ó. SRX, essa. É uma 2017. Essa aqui por R$ 189 mil. É a versão mais completa, 4x4. R$ 100 mil quilômetros, R$ 107. É o carro do Júnior. R$ 98086-7144. O que mais? O que mais, Caio? O que mais, Caio? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Bom, pessoal, a gente tem feirão hoje até uma hora da tarde. Todo domingo a gente está aqui. Como eu falei para vocês, em breve tem novidades lá no LAR Center. Novos restaurantes, o Boulevard. Novos acessos. Em breve a gente vai ter uma funcionalidade para quem usa muito celular. tanto do Auto Show quanto com o pessoal aqui do Center Norte. Então, fica ligado no nosso ecossistema aí de comunicação, nossas mídias, Facebook, Instagram, canal do YouTube. O site autoshow.com.br. Daqui uns dias vai ser completamente modificado, remodelado, uma nova versão. Então, é só você acompanhar a gente aqui porque nós estamos aqui. Com frio, com chuva, com neve. Aqui, quebra até o gelinho aqui. É. O Luciano ia perguntar, já que tem pouco carro, vai dar um BBB hoje? A gente não pode ir na live no BBB, mas tem vídeo específico no Instagram lá para o BBB. Isso eu garanto. A gente faz um dia que eu já acostumava mais. É, não posso. A gente não pode mostrar lá, porque o maior custo nosso é de divulgação. Então, se a gente fizer uma live lá, quem paga menos e quem paga mais dá conflito. Então, essa é a questão. Mas vai ter vídeo no Instagram. Daqui a pouco a gente vai lá para poder gravar e mostra para vocês, beleza? É, já daqui a pouco, 10 horas a gente volta. 10 horas a gente volta. Mas às 9 tem o Rick lá no ABC. Exatamente. E o Encontro de Carro Antigo é semana que vem. Então, 10 horas você acompanha a gente. Às 9 horas já tem o Rick Colavito lá no Shopping ABC. Muito obrigado, que o Rick... Passa, passa. O Rick Colavito hoje está melhor que a gente, que ele não passa frio, porque lá é fechado. Estamos no LAR Center, das 7h às 1h da tarde, todos os domingos. É entrada grátis para visitantes. Ingressam a partir de R$ 90,00 no site, que é o autoshow.com.br. Esqueci de alguma coisa? Não, acho que não. Tá bom. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Eu vou tomar outro café. Muito obrigado. Obrigado.